Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui está o terrário do G-View Eu vou estar mostrando para vocês Como eu faço a manutenção e a limpeza do terrário Então, primeiramente, vocês estão acompanhando a reforma A gente tirou dali e colocou para cá E antes de a gente fazer isso aqui A gente vai dar uma limpa e acompanha aí Primeiramente, eu vou tirar um pano Como é MDF, ele mancha muito Suja muito a coisa Então, para manter o pepinho assim Eu passo uma candida Tá vendo? A gente bora assim, ó Bata o peso, bora Fazer uma cana e tudo ali, tudo Por dentro também Então, vou acelerar o vídeo para não ficar demorado demais Tá bom? Vocês acompanham Vocês acompanham A cana e tudo A cana e tudo desinfeta Você pode também estar usando o álcool Eu prefiro a cana porque ela é forte Para desinfetar, sabe? Às vezes Às vezes brigam muito Ele pode criar Ele pode criar Ele pode criar alguma bateriazinha Ou, às vezes, não Mas É garantido E a cana e tudo Deixar branquinho Tá deixando branquinho Tá deixando branquinho Bom, gente Essa é a primeira etapa Enquanto vai secando Eles têm alguns canos Tudo Aí eu pego Levo lá para fora Dou uma lavada Depois eu vou instaurar aqui Quando estiver sequinho Eu trago para vocês verem, beleza? Então, gente A areia que eu estou usando É essa aqui, ó Minha maquete Eu usava Pinus Agora eu estou usando areia, né? De gato Essa areia aqui Ela é mais pedrosa Ela não tem muita Ela não tem Como é que fala? Muita poeira É mais pedrinha Então Eu uso dois pacotes desses De quatro quilos E aí eu divido Certinho ali dentro Para que fique confortável Beleza? Já está seco aqui Reservo Aí eu venho aqui, ó Deixo um pouco Só Espalho bem aqui, ó Espalho bem Cada um deles Cada um deles Possui algo assim Tipo Um tijolo É... Uma argila Para eles Para eles que ir morrendo Também é bom Eu deixo assim Para alguém cumprimentar esse Vem aqui, ó Esse aqui Joga aquele restinho Que faltou Aí eu pego mais um pouquinho desse aqui Que faltou Que faltou Que faltou Que faltou Por quê? Por quê? Por quê? Porque o espalho Eles gostam muito de Jogar tudo de um lado só Se você deixar É a vista, sabe? O fundo da vista Já Deixando assim, não Aí eles vão caçar Uma outra coisa Fazer Mas se você deixar Mudadinho Ou deixar Na pista Aí eles querem Estar de neve E tem um cano principal Mais largo, tá? Assim Entendeu? Por quê? Porque eu coloquei uma travinha Aqui em cima E ela trava o cano Bem assim, ó E a hora Eles vão subir aqui, ó Quantos eles têm Cada um tem o seu E cada um também Tem um mais largo Vê o que eu deixo aqui no canto assim, ó Pra que eles possam entrar E Vê que é escuro Cada um deles também Tem esse pote aqui, ó Que é de requeijão É aonde Eles usam Pra fazer Suas necessidades, certo? Eu sempre coloco aqui Do lado aqui, ó Porque eu vou colocar água aqui O pote da água é maior Sempre sobra dois Esse cano que eu ponho aqui, ó Certo? E esse aqui eu ponho aqui, ó E eu tenho esses seis pequenininhos aqui Que eu uso pra quê? Pra que eles possam ficar indo pra lá E pra cá Jogando isso aí pra lá Aí a gente joga pra cá Aí eu deixo assim, ó Mas amanhã Mas amanhã Esse aqui tá tudo jogado Outra coisa também É papel higiênico E esses rolinhos aqui Só que o papel higiênico É... Eu compro pra casa E compro pra eles, né? Então assim O deles acabou Tem que comprar pra eles Eu não posso pegar da casa Essa é uma coisa Que eu coloco na minha cabeça, né? Então eu vou pôr os rolinhos aqui Amanhã eu vou comprar o papel pra eles E é isso Basicamente isso Aqui estão os potes de água, né? Eu uso esse potinho Que me dá comida pra gato Eu coloco eles aqui Eu gosto de usar eles Porque eles são bidons E... E neles se repita E eles caem pra dentro da água E... E... De ração Tanto a ração deles Quanto a ração de gato Que é proteínas Que as pessoas não dão Mas precisa muito E mistura de sementes Talvez pra vocês verem Então basicamente é isso Esse é o jeito que eles ficam O legal, gente Vocês fazerem isso Por quê? Porque dá mais qualidade de vida Esse aqui tem noventa Por quarenta Não Noventa por cinquenta Por quarenta e cinco Um espaço muito bom Que isso dá uma qualidade de vida Melhor Vocês não usam a gaiola Porque eles É... Acabam se estressando Nas gaiolas, né? Então aqui Quem vai ficar aqui Nessa aqui? Vai ficar aqui As duas meninas E o Dila Que é a Sandy E a filhinha dela Que eu ainda não coloquei nova Aqui fica a Penelope E ali fica a Pandinha, tá bom? A canela Tá? A canela que eu já vi Que eu tinha na sua casinha Não Vamos deixar o canto frio Aqui Essa é a Pandinha Tá? Ela vai ficar ali E vai ficar aqui em cima Tá bom? Pronto E essa é a filha dela Também vai ficar aqui em cima Com ela Certo? E o Pinto E o Pinto E o Pinto Corre bastante Corriam tudo E vão em todos os lugares Lindas e maravilhosas Aqui também Aqui também Vai na roupinha Deixa eu subir Flash Aqui sobe tudo Aqui também a Pandinha É isso aí galera Para quem gostou do vídeo Muito obrigado Até o próximo vídeo Beleza? Tchau Tchau Tchau